É o sorriso da Nike, yeah, yeah, yeah É o sorriso da Nike, yeah, yeah, yeah Vocês tem boot falso, patrocínio natural É o sorriso da Nike, yeah, yeah, yeah Eu vim da lama, cê sabe Batalhador como power Calculo, está tipo cross Meta é um áudio, um AP Se ligava no céu, caia na caixa Ela também não mandava mensagem Antes só visualizava os estados Hoje fica em cima porque eu tenho É o sorriso da Nike, yeah, yeah, yeah Vai começar a batalha Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quero ver, quero ver Sangue O que vai escorrer? Sangue Tá vendo só, vai perder pro Big Mike Na sua camisa tá até o Air Force que é da Nike Só que cê é patinho, eu deixo pra depois É força aérea, eu já derrubei um, então chamo dois Então já matei o presidente, de fato É, batendo nesse cara meio insensato Porque ele organiza o terminal É a melhor parte de Nike Quando nós brisa que é o LS Oficial É ae, 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 ae Eu já vi o meu fan Pode pá É Nike, é Cê vai ganhar do China Avatar Vai se fuder pra lá Cê não rima bem Habilidade na minha frente Agora sei que cê não crê Ae, cê vê que você não perra Eu vi só com o Big Mike Ele erra Que burro Vai levar o mundo na sua testa Porque pra boa rima Contra o China Cê não prena Tá vendo que quem te conhece nem tá gritando? Porque quem sabe que é você, sabe que cê já puxa o grito errando Todo mundo sabe que não bota a culpa Sério, mano, pra enxergar isso, bota uma lupa Aê, se endireita Cê tá ligado que eu não vou perder pra você, agora aceita Mano, cê vê que eu abaixo o seu conceito Não é política, mas tomo o soco de direito Não tomo de direito, nem de direita Mano, cê tá perdendo, então vê se se respeita O meu conceito não abaixa, então pode crer Porque o meu conceito é ruim, não depende de você Põe no seu cu, abaixa o seu conceito Não é respeito, vou tá bom, cê eu chego com dois pés no peito Cê entendeu? Cê cai, pô, no freestyle e pro toshina, cê não é samurai Tudo bem, é o seu break Cê chega com dois no peito, mas não corre porque não é pé de moleque Pô, tá vendo que agora me enroce Pra ganhar do Big Mike, sinto muito, não tá doce Aê, vai tomar no cu, não espanja Cê não faz seu corre, nunca comou na granja Então, vai tomar no seu cu, cê não é favela Porque quando o China rimando, você chega e dá sequela Faz barulho pra batalha Aê, pela ordem de rima Quem gostou mais da rima do China? Big Mike Big Mike Aê, Big Mike com um a zero Agora é Salvador e Maticito Terminou, recomeça E tem que ser o segundo áudio, muito louco Grito o quê? Sangue Ó o tanto que cês tão, grito o quê? Sangue Geral levanta a mão Geral levanta a mão Os mano, as minas, quem te saladrão Geral levanta a mão Geral levanta a mão Os mano, as minas, quem te saladrão Ô cara, seu parceiro falou que a força é a mais fudei Na verdade você é dois rato de quebrada Prazer, proteger Mano, cê não vai entender Até porque você é um salvador Só que cê sabe que eu chego no flow e no rap Que eu trago bem mais amor Ele vai falar Ô, que não sei o que lá Hum, camarada Eu sou um fadão, mano Sou melhor da minha quebrada Só que aí, cê tá ligado, mano Porque você é roubado Cê tá ligado que no pacote de bolacha A última bolacha sempre vem quebrado Foda-se, cê fala de força, menino, mano Sabe que eu te mato e agora é sem desconto Esse cara agora tá apanhando Sabe porque eu provo, mano Com certeza que agora cê é um tonto Mano, com certeza se o papo é rima Camarada, você aqui não aguenta o confronto Ele fala de força, menino, se o papo é gê Esse cara não escuta o seu ponto Mano, sem maldade, cê quer adivinhar Parabéns para você Mano, falou que eu sou melhor Mas quem tá falando isso de mim Não é eu, é você Tio Sem maldade, mano, cê tá ligado Que agora eu já chego na calminha Mano, eu não me acho melhor Se você me olhar no minha culpa não é minha Cê fala que eu quero te Vim a sua rima Mano, pelo seu nível Cê não vai acordar de concordar comigo Que sua rima não era pra ser previsível Velho, cê tá ligado, parceiro Até porque Então pode igual o cabaço Ele conta o ponto G Só que mati se toca com o doaço Eu não sei se você discutiu É que ele fala que a minha rima era previsível Mano, tava até adivinhou Mano, falou alto a sua rima Para de ser otário Sem maldade, cê é otário Como que eu tô em outro nível Todo mundo é igual Isso é o mesmo futuro É tomar no seu cu arrombado Cê tá ligado, mano De você na dó Até porque Se ele fez minha rima Da hora, parceiro, faz melhor Aê O cara é ruim Sabe por que para a rima tá à toa O engraçado é ele falar que é fatal Se ele vir na batalha e atacar outra pessoa Você pode atacar o mano que tá aqui na plateia Isso só provou que cê é um bosta Até porque MC quem tem ideia é muito fácil Mandar ataque pra aqui não tem direito de reforço É engraçado cê falar essa fita Ô meu irmão, se é ser nele Se ele não tem resposta Foda-se Você que envolveu ele Aê Cê tá ligado, parceiro Aça porque Pode crer Se você é defender o mano Cê é guerreiro de guerra Então ele você tá Vai ter que defender Ele vai tomar no cu Por isso que eu tô te batendo agora Ele vai falar Bata, manuco Faltou a ideia Você quer dar risada Pra disfarçar Que você está passando Vagona na frente da plateia Mas o cê apanhou pra mim Cua agora na mil Só pra ser trouxa Você vai apanhar em dobro Se cê é o mim mesmo Chama pro desafio Cê é guerreiro de guerra Terceiro 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 Aê, aê, calma aí, certo, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, aê, vamos lá. Esse terceiro aí, para o Brasil, foi tão parado. Esse terceiro aí, terceiro aí, terceiro aí, terceiro aí. Aê, aê, tem que pedir o votação, é votação. Aê, faz barulho pra batalha! Pela ordem de rima. É o terceiro, irmão. Ah, tem que pedir o votação, parça. Pou, pou, pou. Ah, ah, pode falar que eu vou chegar no sapatinho. Aqui no caminho, o seu parceiro envolveu o cara, por quê? Uma pergunta, mano, ele não se garante sozinho? Aê, só que já tá no terceiro. A batalha é eu e você, por que você envolveu o meu parceiro? Não, 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 não precisa ter de ser nição. Mano, só que de você dá dó, porque pra mim dupla, e um resumo de batalha é um só. Aê, tá ligado por que eu vou te falar? Não basta um rima, os dois tem que se ajudar. Você é burro assim ou fumando um Brighter? Dupla é uma coisa, a outra coisa é dupla Street Fighter. O que eu vou sair da sala? Tem o próximo terceiro pra esse cara do aula. Brighter? Puta que pariu, você cai. Parceiro? E que bequeira que você vai? Aê, você tá ligado, mano? Eu vou além. Esse é do bom, eu quero um desse também. Ah, você me dá um desse e busca lá na rua. Eu vou em qualquer biqueira, irmão. Menos na sua. Aê, você me dá um desse e eu tenho dó. Pulando assim, assim, os caras te vêm de maconha e pele de pó. Nada a ver. Mano, na moral, vai se fuder. Até porque é sem caô. Você fumou um beck. Beck não. Era orégano. Orégano. Mano, eu tô desistindo. Aqui, aqui de Itaí, mano. Sentiu agora a ironia? Me corrigiu e me falhou no terceiro Google ortografia. Mais barulho pra batalha! Aê, tem hora de rima. Quem gostou mais da rima do Matosí? Barulho pra rima do Bigby. Desafio, 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 desafio. Barulho pra rima do Bigby. Por isso que seu princípio é liquidez, acredita. Salvador, irmão, pode pá. Eu sou guerreiro de fé, só o tempo que vai curar. Aê, você tá ligado, eu mando no fim. Porque reto pra ferida sempre que eu destruir. A dor que cura, sem maldade, esse é o versado. Já eu sou água do mar, isso é sal curado. Aê, você vai fazer o tempo, o cara que a cultura faz apropriação. Água do mar, pode pá. Só que você é óleo, comigo não mistura. Sem maldade, nem na ponte de pretório. Não vai misturar, não vejo nada, só óleo. Como todo mundo grita, então pode pá, que agora eu vou falar. Como todo mundo grita pra você, sendo que você quis adivinhar e falou. Eu faço o que eu quiser, essa é a questão, batalhar é o que? Não é liberdade de expressão? Olha só, isso é a parada. A padé é a mãe de nada que tá sendo mãe de nada. Aê, mãe de nada é liberdade de expressão. É muita diferença pra liberdade de opressão. Aê, você tá ligado, então pode vir. Olha só, esse daqui é o negado, a liberdade é de opressão, mas eu carrego o aquário do pardo. Aê, isso daqui é a diferença, seu pistolet é tão fraco que aqui não teve presença. Não tem vocação.